Olá, encontramos-nos aqui no bairro de Machaquén para reportar um assunto dessas famílias. São no total 24 pessoas, incluindo crianças dos 2 aos 12 anos de idade, que viram suas casas queimadas no passado 13 de maio e neste momento estão a precisar de apoio alimentar e diverso. Nós não vimos como começou o incêndio. Não sabemos também, nós já saímos às 2 horas de madrugada, no sábado, não vimos nada, só um incêndio, um incêndio já extravertido. Era uma e trinta que nós tentamos para sair, ver que o fogo já estava em cima das casas, não tinha como 12 casas queimou. Nem tiramos nada, não temos nada, não temos nada, documentos deles, do papai, minha roupa, tudo, não tiramos nada, nada, nada. Estas famílias necessitam de apoio. Use os endereços do rodapé para ajudá-los. Pode ser roupas, comida ou material de limpeza. Então, vamos lá.